Afonso, aqui também tem uma BA, aqui em sentido aqui, lá na frente tem uma BA 200Z10, que vai para Juazeiro Petrolina, e esse sentido aqui também vai para Juazeiro Petrolina, agora você vai para Serra Talhada, Floresta, por aqui, e esse sentido aqui você vai para Rio Grande do Norte, Natal, Fortaleza, Ceará, Biauí, Teresina, Maranhão, São Luís, Pernambuco, Recife, Sergipe, Aracaju, Obrigado a todos que assistem os vídeos, parece que são uma caminhada. É aqui onde começa Serra Talhada Borborema, que vem lá do Rio Grande do Norte até Alagoas, o seu ponto maior é em Pernambuco, as altitudes vai de 500 a 1.200 metros, nasce lá no Rio Grande do Norte, a Serra da Borborema, o Planalto da Borborema, e assim é 400 grau por hora a temperatura, viu? A Serra da Borborema que dá início aí no período Cretáceo, na Era Mesozoica, a ponte já estava lançada, o período Cretáceo na Era Mesozoica, começou as flores e os frutos, justamente nesse planalto da Borborema, começava o Rio Grande do Norte até Alagoas, o seu ponto mais alto é em Pernambuco. A gente está balançando, e é um sistema de amortecimento, né, quando passa os carpeiros aí. Cheguei em Cacaia do Mido para o meu amigo aí, que fez cirurgia aí, o meu amigo Marques, lá da cidade de Viral, sua família, conto nesse respeito, cheguei em Cacaia do Mido, praxe com a Serra da Macavira. Marques, boa recuperação aí, das suas cirurgias, das suas, né, consultas aí. Marques, guerreiro combatente, camarada, jogador de futebol aí, lá da cidade de Viral. Conto nesse respeito pra toda a sua família aí, sua mulher, sua avó, sua mãe, seus sobrinhos. Guerreiro Marques, conto nesse respeito, praxe com a Serra da Macavira. Aqui eu vinha muito aqui, quando criança não tinha comida em casa. Vinha comer as plantas do sertão aqui, ó. Tchau.